Olá rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu tô um rapaziada de fazer o react da moça Tuburin XT, tamo junto, queria papo reto. E esquece seu ex, tá ligado? É isso, produção Cris, baixada, tá, BXD, tá ligado? Não sei se é baixada, é baixada, pô. Se inscreve no canal do Mano, todo respeito, e vamo que vamo. E esquece o ex de vocês, pô. É nóis, bora. Ih, videoclipe tá de verdade minha, videoclipe, viado. Tudo é mole com ela, peste, tá soltinha botando pra F. Na resenha feliz ela desce, a mente de um montão enlouquece. Ela vai no chão, com um copão, mão no joelho, joga o rabetão. Ela tá travando com meu coração, vou levar pra casa esse avião. Hoje mais linda, mais brava, solteirinha e cheirosa. Com as horas da Pandora, e o perfume da vitória. Quando não é o 2-1-2, para tudo onde passa. Apaixona qualquer um, ela embrasando, divulgando as DMB. Ela tá na onda, tô de lá acostada, cante posturado. Colou do meu lado, quer usar meu lança, gata. Eu vou te levar pra um rolê de nave, depois na minha base. Vai ter prazer de verdade. Esquece seu ex e senta com vontade. A chave do meu quarto, é a mesma da felicidade. Eu vou te levar pra um rolê de nave. Depois na minha base, vai ter prazer de verdade. Esquece seu ex e senta com vontade. A chave do meu quarto, é a mesma da felicidade. Deu mole com ela, peste. Tá soltinha botando pra F. Na resenha feliz ela desce. A mente de um montão enlouquece. Ela vai no chão, com um copão. Mão no joelho, eu jogo o rabetão. Ela tá travando com meu coração. Vou levar pra casa esse avião. Hoje mais linda, mais brava. Solteirinha e cheirosa. Com as joias da Pandora, e o perfume da vitória. Quando não é o 212, para tudo onde passa. Apaixona qualquer um. Ela embrasando, divulgando as de MD. Ela tá na onda, tô de lacostada. Cante posturado, colou do meu lado. Quer usar meu lança, gata. Eu vou te levar pra um rolê de nave. Depois na minha base, vai ter prazer de verdade. Esquece seu ex e senta com vontade. A chave do meu quarto, é a mesma da felicidade. Eu vou te levar pra um rolê de nave. Depois na minha base, vai ter prazer de verdade. Esquece seu ex e senta com vontade. A chave do meu quarto, é a mesma da felicidade. Eu vou te levar, né, mano? O Blin XT, organiza um vídeo-crite muito foda. Vale a minha gata ali, com todo o respeito, né, mano? E é isso. Tem que esquecer o ex de você, minha, mano. Se o ex de você, de qualquer um, hein? Você vai falando pra mulher ficar ignorando vocês aí. Porque eu quero assim, a mostrar, mano. Às vezes nem gosta da mina que tá ficando. Só pra provocar a ex, tá ficando com ela perto dela. Só pra ela ver o vice-versa, tá ligado, rapaziada? E é isso. Esquece o ex de você. Eu sei que é difícil. Nunca namorei, não. Mas eu escuto o boato. Tem que é difícil de esquecer. Mas é isso. O Blin XT canta pra caralho. Tem que ser muito incrível, tá ligado, rapaziada? Ele, na minha opinião, conseguiu se destacar muito, tá ligado? Porque a mudança de beat é uma das coisas que mais me surpreendem. Por quê? Porque pra você mudar de beat, mano, com certeza ele precisa mudar o jeito dele de estar cantando. Ele não mudou o jeito dele de estar cantando. Ele continuou o mesmo, só mudou o beat. Que é bagulho surreal, tá ligado? Então gostei demais. Deixe o comentário que vocês acharam. Compartilha muito. Vamos bater 30 mil. Mano, quero que vocês... Quero que a equipe do Blin XT toda... Faz o... Eu esqueci como é que você falou o bagulho. Faz a multidão aí, tá ligado? Pra eu pegar os 30 mil logo seguidor aí no YouTube. E é nóis, tamo junto. Valeu, até o próximo vídeo. Fé. Que é isso aqui. Você nunca pode desistir o teu sonho, Blin. Nóis, fé.